Fala meu povo, vocês tão bom? Pois é, saudade de mim? É pai, tô descansando mas famoso enquanto descansa, dá umas viagens de pedra, né? Aí ó, olha o que que eu tô quebrando aqui ó. É meu filho aqui o pau tá quebrando aqui ó, vou ter uma caixinha de inspeção aqui. Que que é isso aqui que eu tô fazendo? André, o que que você tá fazendo? Eu tô dando marretada aí ó talhadeira e marreta é aí ó, tô até de bermudinha e chinelo mesmo, não tô trabalhando em casa. E tô fazendo aqui é o seguinte, eu vou fazer um portão muito legal aqui em casa, mostrar pra vocês ali ó, aquele ali é o portão eu vou pôr um portão aqui ó, que ele faz curva lá, ele vai lá e vai fazer a curva e o motor vai ficar lá onde é que tá a minha caixa de ferramenta lá. Olha lá que legal então é lá que vai ficar o portão vai sair daqui e vai fazer a curva tá lá com o serraleiro fazendo o portão tô aqui quebrando pra fazer uma ligação, aqui meu interfone ele tem botão duplo, então ele abre tanto o portão grande quanto o portão social que vai ter nele e tô aqui quebrando né André, cadê os EPI? Não, tô usando óculos, tô usando luva a bota que eu não tô usando hoje, que eu tô só quebrando por enquanto aqui trabalhando em casa, aproveitando minhas férias, descansando um pouquinho aí ó, depois vê se eu gravo alguma coisa rápida pra mostrar pra vocês o portão vocês já viram esse tipo de portão? Um portão que ele é em L ele vai ser um portão dividido e tem dobradiças no meio dele e aí ele vai indo na parede e aí ele faz a curva ele é um portão todo articulado quem já viu desse tipo de portão, escreve aqui quem não viu, depois se quiser que eu mostre como que vai ser o motor nele porque a cremalheira não é fixada no portão é uma coisa diferente a instalação depois eu mostro ele funcionando pra vocês escreve aqui pra mim, se você quiser saber mais valeu? a partir de segunda-feira tem vídeo novo na área pra vocês aí, tamo descansando agora acabando as duas semaninhas de férias e agradeço vocês vocês veem que aqui o sistema é bruto, meu amigo aqui nós não para não tamo de férias, mas enquanto descansa dá umas viagens de pedra como dizia meu velho pai abraço a todos vocês